Querido Deus! À medida que iniciamos este novo dia, agradecemos pela dádiva da vida e pela oportunidade de enfrentar uma nova terça-feira. Pedimos, Senhor, que a Tua presença guie cada passo que damos neste dia. Que Tua luz ilumine nosso caminho, proporcionando clareza em nossas decisões e sabedoria para enfrentar os desafios que possam surgir. Abençoa, Senhor, nossos esforços e empreendimentos, permitindo que sejamos produtivos e eficazes em tudo o que fizermos. Concedem-nos paciência para lidar com as adversidades e gratidão por cada bênção que recebemos. Que esta terça-feira seja repleta de oportunidades para crescermos em amor, compaixão e compreensão. Pedimos por Tua paz que excede todo entendimento, para que possamos enfrentar as pressões do dia com serenidade. Renova nossa energia e foco, capacitando-nos a cumprir nossas responsabilidades com excelência. Abençoa, Senhor, as pessoas com quem interagirmos hoje, permitindo que sejamos canais de Tua graça e amor. Que esta terça-feira seja um reflexo de Tua bondade e misericórdia em nossas vidas. Confiamos em Ti, Senhor, e entregamos este dia em Tuas mãos. Em nome de Jesus, Amém.